Uma prévia de um jogo muito aguardado pelos fãs. Gamers e jornalistas especializados puderam testar o novo Dragon Ball Sparking Zero em um evento em Paris, o último capítulo da saga que já completou 40 anos. Representa toda a minha infância e foi a forma que passei a ver anime, mangá e todo esse universo. Acho que somos todos um pouco iguais nisso. Grande parte de nós entrou no mangá, no anime, graças a Dragon Ball e até mesmo aos jogos. Para os fãs do mangá, o novo videogame chega como um presente, poucos meses após a morte de seu criador japonês, Akira Toriyama. Todos os fãs e amantes de mangá pensam no senhor Toriyama. É um grande presente. Temos um novo jogo e é louco para os fãs. Uma nova série de Dragon Ball não acontece todo ano. Produções muito boas da saga também não acontecem sempre. O videogame anunciado em março de 2023 estará disponível no Japão a partir de 10 de outubro e nos Estados Unidos a partir de sexta-feira, dia 11.